E a OVG está fazendo a distribuição de cestas básicas e máscaras para os municípios goianos. As prefeituras devem entregar as doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Notícia boa, né? Então, mais informações com o repórter Gil Bolfim. Para saber como esses donativos chegarão à mesa de quem mais precisa, eu converso agora com a diretora de ações sociais da OVG, Jeane de Cássia Abdala. Diretora, como será feita a distribuição dos donativos? Eles chegarão aos 246 municípios goianos? Sim, esses donativos, desde o início da campanha, no ano passado, têm chegado aos 246 municípios, as famílias de situação de vulnerabilidade social. É uma ação importante do governo do Estado, da União de Política e Sociais da OVG, em parceria com pessoas que podem nos ajudar a cuidar dessas famílias. Isso representa muito, especialmente neste momento em que as pessoas enfrentam tanta dificuldade, com falta de emprego e falta de comida mesmo na mesa, não é, Jeane? Representa muito. Desde o início da pandemia, a OVG, ao lançar essa campanha, contou com parcerias como essa, para poder trabalhar essa questão da insegurança alimentar, que afetou tantas famílias goianas. E dessa vez, também, com muita expectativa de diminuir a fome, desproteção social e um direito a essas famílias. Comida na mesa, uma alimentação digna. Além da comida, a campanha também recebeu máscaras, inclusive, da Embaixada de Taiwan. Explica como é que foi feita essa conexão, essa relação com a Embaixada de Taiwan para receber as máscaras. O governo do Estado de Goiás, ele já trabalha em parceria com a Embaixada, já tem uma parceria com eles, e eles, tendo conhecimento desse trabalho que a OVG realiza, já é a segunda doação que eles fazem de máscaras, e a gente conseguiu doar as pessoas nos terminais, as famílias que nós estamos acompanhando, as entidades sociais que trabalham com pessoas em situação de rua, idosos, crianças, pessoas em situação de abrigamento. Então, é realmente a credibilidade, o trabalho que a OVG, o governo do Estado de Goiás, conquistou, e cada vez mais parceiros acreditando, nos ajudando nessa missão.